Alô amigos, esse é o canal Roberto Kodama trazendo mais Santos para vocês. E olha a informação, pituca e mais quatro reforços. Santos tem 100% confirmada lista com velhos conhecidos do torcedor para 2024. Nomes vão se apresentar ao Peixe em janeiro por motivos diferentes, mesmo que o futuro no clube seja incerto. Vamos saber detalhes desta informação neste vídeo, mas antes eu peço a você, meu amigo, alô torcedor do Peixe, se inscreve no canal, dá joinha, deixe o seu comentário e compartilhe este vídeo. Lembrando que o conteúdo tem o apoio da KTO. Registra lá na kto.com e utilize o cupom promocional Kodama, Kodama com K, tá? Kodama, para você ganhar aí 20% a mais de bônus no seu próximo depósito. Olha só, reforços antigos no Santos. A luta do Santos para fugir do rebaixamento segue a todo vapor na Série A do Brasileirão. Depois dos últimos resultados, dos últimos jogos, o Santos deu uma respirada na competição e hoje tem poucas possibilidades de rebaixamento, mas não está liquidada a fatura. O Santos ainda precisa fazer 3 ou 4 pontos para ficar livre definitivamente da possibilidade de rebaixamento. Por mais que tenha conseguido respirar um pouco nas últimas rodadas, o Peixe ainda não pode descansar na reta final da temporada. E no próximo domingo, dia 26, tem jogo importante aí, né? O alvinegro praiano vai até o Rio de Janeiro, jogo difícil contra o Botafogo do Rio. Reditar um clássico aí que parava o Brasil na década de 80. Brigando por pontas distintas da tabela, o Santos encara um Botafogo precisando demais também da vitória. Afinal de contas, o Botafogo quer recuperar a primeira posição perdida para o Palmeiras. E o sonho do torcedor para 2023 é a permanência na elite do futebol brasileiro, para aí sim planejar a próxima temporada já com o novo mandatário. Tem eleições agora em dezembro e o novo presidente será escolhido. E não vai ser o André Sueda que não vai se candidatar à reeleição. O ano de 2024 pode ser de recomeço aí para o Santos com a correção de erros antigos. Para isso, uma lista de velhos conhecidos estará retornando, seja por empréstimo ou por pré-contrato, né? Volta ao Santos em 2024. John, do Valladolid da Espanha. Luiz Felipe, do Atlético Goianiense. Pirani, do DC United dos Estados Unidos. O também meia Pituca, do Kashima Antlers, do Japão. E Juan, do Nudo Goretz, da Bulgária. São quatro jogadores. O John, Luiz Felipe, Pirani, Pituca e Juan. Pituca, claro, é o mais aguardado. Ele que tem pré-contrato com o Santos. Muitos nomes da lista não empolgam mais. O torcedor encontraram certa resistência interna em outras passagens. Por razões diferentes, a barca de empréstimo representa a grande maioria desses jogadores, menos o Diego Pituca. O MEI assinou um pré-contrato com o Santos por causa do fim de vínculo do time japonês em dezembro de 2023 e será o primeiro grande reforço da equipe em 2024. A ideia é trazer mais atletas, mas isso depende diretamente de como vai terminar a atual temporada e quem vai ser o presidente eleito. Até por isso que o confronto com o Botafogo tem tanto seu valor para o Santos. Hoje, sem Pelé de um lado e Garrincha do outro. Olha só, hein? Santos que já teve um Pelé, Botafogo que já teve um Garrincha. As equipes alvinegras se encontram no próximo domingo no retorno do Newton Santos ao futebol após uma série de shows musicais. E o torcedor do Santos, claro, espera escapar do Z4. Olha o que disse o Lucas Musetti Perazzoli. O Santos, de acordo com a UFMG, tem 3,9% de chance de ser rebaixado. O Corinthians foi para 7,5%. E o Santos Cout disse o seguinte, o GE falando que o Santos tem desempenho de rebaixado jogando fora de casa. E o Santos FS colocou Maradona morre, Argentina campeão mundial, Boca Juniors campeão nacional. Pelé morre, Brasil não ganha mais nenhum jogo, Santos quase rebaixado. O mundo é injusto, amigos. E na mira de europeus, Marcos Leonardo impõe condições para deixar o Santos, um dos principais alvos do mercado europeu, na próxima janela de transferências. O centroavante Marcos Leonardo já aguarda propostas. O jogador é alvo de diversos clubes do velho continente, mas antes de abrir qualquer negociação com os interessados, impôs algumas condições. O centroavante quer ser liberado para disputar as Olimpíadas de 2024, caso seja convocado. A competição não está contemplada nas datas FIFA e, portanto, os clubes não são obrigados a liberar os atletas para o evento na França. Contudo, o jogador só vai aceitar abrir negociações com outros clubes se aceitarem autorizá-lo para a competição na França. Disputar o torneio de futebol na Olimpíada é algo que o jogador não abre mão. Aliás, mesmo com o sonho de atuar na Europa, Marcos Leonardo sabe que o Santos liberaria o atleta para a disputa do torneio. Além disso, o centroavante quer estar presente em um projeto esportivo de longo prazo. Por estar em alta no mercado europeu, o jogador se dá ao luxo de não se preocupar apenas com os valores envolvidos na transação, mas também com a condução de sua carreira no futuro. E o grande sonho do centroavante é disputar uma Copa do Mundo pela seleção brasileira. Para isso, entende que precisa se transferir para um clube de grande projeção no cenário internacional. Apesar de se destacar no Santos, ele ainda não esteve presente na lista de convocados do técnico Fernando Diniz. Ao longo dos últimos meses, além da oferta italiana da Roma, que quase o fez deixar o clube da Vila Belmiro, isso lá em agosto ainda, o jogador acabou sendo sondado por Real Madrid, Newcastle e Arsenal. Ele poderia sair no meio do ano, mas em um acordo com o Santos, decidiu ficar e ajudar a equipe na luta contra o rebaixamento. Por conta disso, o Peixe prometeu não dificultar sua saída, caso chegue uma oferta vantajosa. Está aí as informações do Santos aqui no canal. Roberto Kudama, se gostou do vídeo, dá joinha, dá joinha que sempre apoia o canal. E o mais importante, meu amigo, alô torcedor do Peixão, te inscreve no canal. Se inscreve no canal, porque aqui no canal, Roberto Kudama, sempre tem notícias importantes do Santos para você. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL